Nós estamos mostrando então uma aplicação do domus de iluminação natural com a possibilidade do uso de nosso perfil T. Perfil que pode ser curvado e colocado a chapa de policarbonato compacta ou chapa alveolar. Ela fica nesse estilo que você está vendo aqui. Então, mandamos o perfil curvado e você então vai revitar o perfil trapézio, parafusar, como você quer. Então, está aí. Uma bela aplicação dos perfis da PoliSoluxa. Aqui uma aplicação aqui no terminal rodoviário. É isso aí. Aqui então nós vamos mostrar para você que é um domo de iluminação natural. Linha contínua. Você faz uma clara boia lá em cima, entra luz e ilumina dentro do barracão. Aqui, por exemplo, está sendo feita uma troca. O antes à direita, todo empretejado, sem luz. E a esquerda já com as chapas alveolares, com o sistema da PoliSoluxa. Aqui com alveolar infrared. A melhor telha que existe no mercado hoje para você. Então, está aí. Você tem o telhado velho, você retira e coloca o perfil T da PoliSoluxa. E ele vai fazer um arco e vai fixar sobre a sua telha zipada, sobre a sua telha trapezoidal da Isoeste, qualquer que seja. Então, está aí. Aqui nós fazemos alguns desenhos esquemáticos. Olha aqui. Aqui uma obra em uma empresa lá no Paraná e também na Bahia nós fizemos com o perfil T já curvado. Foi para a obra e assim o nosso amigo Adriano da Vertical fez essa instalação desses domos de iluminação natural. Então, aí você está vendo aí, né? Então, assim, para que serve o domos de iluminação natural? O nome já está dizendo. É uma iluminação zenital. O que é zenital? Vem do céu, né? Do zenite, né? Então, está aí. Temos as soluções para você. E assim você pode pegar não só uma fábrica, mas você tem entre o posto de gasolina e o banheiro, aquela pequena área que entra a luz. Coloca o perfil T, né? Você tem uma fábrica que você quer fazer iluminação natural. Você tem uma escola que você quer fazer uma entrada de luz, uma clara bola. Então, assim, aí vai variar a distância, a medida, né? Aí, normalmente, essa que você está vendo, normalmente é da Medabil, né? Umas peças de 86 centímetros. Isso tem mais de 10 anos, né? Então, aqui nós temos já um exemplo na Coca-Cola que nós fizemos a troca, né? E fica muito bacana, né? Você tira o antigo e olha só que beleza que fica. Olha só, olha que delícia. Maravilhoso, né? Então, isso é com as chapas e perfis da polissoluxa, né? Então, fala com a gente e a gente terá o maior prazer aí em apresentar para você aí uma solução para você. Olha aí, tá vendo? Isso é uma das unidades da Coca-Cola, essa fábrica de refrigerante aí que trocou, né? Seu telhado, né? Seus domos de iluminação natural, a linha contínua, né? Então, a clara boia, a entrada de luz, iluminação zenital, apaga-se as luzes dentro do barracão, economiza energia, né? Então, tá aí, realmente aí. Tá aí a fábrica já depois de trocado, olha só, parece que entra uma luz incandescente dentro, né? De tanta luz que acontece dentro do barracão, né? Então, tá aí, nós fizemos também uma tomada com o terminal rodoviário também, que tem uma entrada de luz, e como de forma ilustrativa, né? Nós mostramos para você, né? E dessa forma, então, você tem essa situação aí bastante tranquila de entender a aplicação. Bacana, pessoal. Valeu, então. Muito obrigado a vocês aí. Fica aí as dicas para você aí de como fazer uma iluminação natural, uma iluminação zenital, né? De forma aí que fica muito legal para você. Valeu, pessoal. Então, tá aí, hoje é domingo, dia 12 do nove. Curta e compartilhe, né? E se inscreva aí no nosso canal, né? Vai ser muito legal aí, tá bom? Uma boa semana para você. E tudo de bom. Valeu, pessoal. Um abraço.